Fala, galera! Estamos aí de volta com a leitura do livro Ensinando a Transgredir a Educação como Prática da Liberdade, de Bell Hooks. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link, caso você queira adquirir o livro, tá bom? E hoje a gente vai falar do capítulo... a gente vai ler, na verdade, o capítulo 1, que a Bell vai falar da pedagogia engajada. Eu vou pedir para você curtir o vídeo, caso você ache interessante, compartilhe com quem você acha que vai gostar e se inscreva aí no canal para ficar atento aos demais conteúdos que a gente vai trazer, tá bom? Já agradeço a sua atenção, vamos para a leitura. Pedagogia engajada. A educação como prática da liberdade é um jeito de ensinar que qualquer um pode aprender. Esse processo de aprendizado é mais fácil para aqueles professores que também creem que sua vocação tem um aspecto sagrado, que creem que nosso trabalho não é o de simplesmente partilhar informação, mas sim o de participar do crescimento intelectual e espiritual dos nossos alunos. Ensinar de um jeito que respeite e proteja as almas de nossos alunos é essencial para criar as condições necessárias para que o aprendizado possa começar do modo mais profundo e mais íntimo. Ao longo de meus muitos anos como aluna e professora, fui inspirada sobretudo por aqueles professores que tiveram coragem de transgredir as fronteiras que fecham cada aluno numa abordagem do aprendizado como uma rotina de linha de produção. Esses professores se aproximam dos alunos com a vontade e o desejo de responder ao ser único de cada um, mesmo que a situação não permita o pleno surgimento de uma relação baseada no reconhecimento mútuo. Por outro lado, a possibilidade desse reconhecimento está sempre presente. Paulo Freire e o monge budista vietnamita Thich Nhat Hanh são dois professores, cuja obra me tocou profundamente, profundamente. Quando entrei na faculdade, o pensamento de Freire me deu o apoio de que eu precisava para desafiar o sistema da educação bancária. A abordagem baseada na noção de que tudo o que os alunos precisam fazer é consumir a informação dada por um professor e ser capaz de memorizá-la e armazená-la. Desde o começo, foi a insistência de Freire na educação como prática da liberdade que me encorajou a criar estratégias para o que ele chamava de conscientização em sala de aula. Traduzindo esse termo como consciência e engajamento críticos, entrei nas salas de aula convicta de que tanto eu quanto todos os alunos tínhamos de ser participantes ativos, não consumidores passivos. A educação como prática da liberdade era continuamente solapada por professores ativamente hostis. A noção de participação dos alunos. A obra de Freire afirmava que a educação só pode ser libertadora quando todos tomam posse do conhecimento como se esse fosse uma plantação em que todos temos de trabalhar. Essa noção de trabalho coletivo também é afirmada pela filosofia do budismo, engajado por Thich Nhat Hanh, focada na prática associada à contemplação. Sua filosofia é semelhante à insistência de Freire na praxis, agir e refletir sobre o mundo a fim de modificá-lo. Em sua obra, Thich Nhat Hanh sempre compara o professor a um médico ou curador. Sua abordagem, como a de Freire, pede que os alunos sejam participantes ativos, liguem a consciência à prática. Enquanto Freire se ocupa, sobretudo, da mente, Thich Nhat Hanh apresenta uma maneira de pensar sobre a pedagogia que põe em evidência a integridade, uma união de mente, corpo e espírito. Sua abordagem holística ao aprendizado e à prática espiritual me permitiu vencer anos e anos de socialização que haviam me levado a acreditar que a sala de aula perde importância quando os alunos e professores encaram uns aos outros como seres humanos integrais, buscando não somente conhecimento que está nos livros, mas também o conhecimento acerca de como viver no mundo. Nesses 20 anos de experiência de ensino, percebi que os professores, qualquer que seja sua tendência política, dão graves sinais de perturbação quando os alunos querem ser vistos como seres humanos integrais, com vidas e experiências complexas e não como meros buscadores de pedacinhos compartimentalizados de conhecimento. Quando eu era aluna de graduação, os estudos da mulher estavam apenas começando a encontrar seu lugar na academia. Aquelas aulas eram o único espaço em que as professoras estavam dispostas a admitir que existe uma ligação entre as ideias aprendidas no contexto universitário e as aprendidas pela prática da vida. E apesar dos momentos em que os alunos abusavam dessa liberdade em sala de aula e queriam falar somente sobre sua experiência pessoal, as salas de aula feministas eram, no geral, o lugar onde eu via as professoras buscando criar espaços participativos para a partilha de conhecimento. Hoje em dia, a maioria das professoras de estudos da mulher já não é tão comprometida com a exploração de novas estratégias pedagógicas. Apesar dessa mudança, muitos alunos ainda querem fazer os cursos feministas porque continuam acreditando que ali, mas que em qualquer outro lugar na academia, vão ter a oportunidade de experimentar a educação como prática da liberdade. A educação progressiva e holística, a pedagogia engajada, é mais exigente que a pedagogia crítica ou feminista convencional. Ao contrário destas duas, ela dá ênfase ao bem-estar. Isso significa que os professores devem ter o compromisso ativo com um processo de autoatualização que promova seu próprio bem-estar. Só assim poderão ensinar de modo a fortalecer e capacitar os alunos. Tiki Nath Han ressalta que a prática do curador, do terapeuta, do professor ou de qualquer profissional de assistência deve ser dirigida primeiro para ele mesmo. Se a pessoa que ajuda estiver infeliz, não poderá ajudar a muita gente. Nos Estados Unidos é raro ouvir alguém comparar os professores universitários a curadores. E é ainda mais raro ouvir alguém afirmar que os professores têm a responsabilidade de ser indivíduos autoatualizados. Antes de entrar na faculdade, eu conhecia o trabalho dos intelectuais e acadêmicos, principalmente a partir da ficção e não-ficção do século XIX. E por isso, tinha certeza de que a tarefa dos que escolhem essa vocação é a de buscar holisticamente a autoatualização. Foi a experiência concreta da faculdade que perturbou essa imagem. Foi ali que eu passei a me sentir terrivelmente ingênua a respeito da profissão. Aprendi que, longe de ser autoatualizada, a universidade era vista antes como um porto seguro para pessoas competentes em matéria de conhecimento livresco, mas inaptas para a interação social. Por sorte, durante o curso de graduação, comecei a distinguir entre a prática de ser um intelectual professor e o papel de membro da academia. Era difícil continuar fiel à ideia do intelectual como uma pessoa que buscava ser íntegra, num contexto em que pouco se ressaltava o bem-estar espiritual, o cuidado da alma. Com efeito, a objetificação do professor dentro das estruturas educacionais burguesas parecia depreciar a noção da integridade e sustentar a ideia de uma cisão entre mente e corpo, uma ideia que promove e apoia a compartimentalização. Esse apoio reforça a separação dualista entre o público e o privado, estimulando os professores e os alunos a não ver ligação nenhuma entre as práticas de vida, os hábitos de ser e os papéis professorais. A ideia da busca do intelecto por uma união de mente, corpo e espírito tinha sido substituída pela noção de que a pessoa inteligente é implicitamente instável do ponto de vista emocional e só mostra seu melhor lado no trabalho acadêmico. Isso queria dizer que pouco importava que os acadêmicos fossem drogados, alcoólatras, espancadores da esposa ou criminosos sexuais. O único aspecto importante da nossa identidade era o fato de nossa mente funcionar ou não, ou sermos capazes de fazer o nosso trabalho na sala de aula. Estava implícito que o eu desaparecia no momento em que entrávamos na sala, deixando em seu lugar somente a mente objetiva, livre de experiências e parcialidades. Temia-se que as condições do eu prejudicassem o processo de ensino. Um dos luxos e privilégios atuais do papel de professor escolar ou universitário é a ausência do requisito de que o professor seja autoatualizado. Não surpreende que os professores menos preocupados com o bem-estar interior sejam os que mais se sentem ameaçados pela exigência estudantil de uma educação libertadora, de processos pedagógicos que ajudem os alunos em sua luta pela autoatualização. É certo que eu era ingênua ao imaginar durante o ensino médico e receberia orientação espiritual e intelectual da parte de escritores, pensadores e acadêmicos no contexto universitário. Encontrar uma tal coisa seria o mesmo que descobrir um tesouro precioso. Aprendi, junto com os outros alunos, a me dar por contente se encontrasse um professor interessante capaz de falar de maneira envolvente. A maioria dos meus professores não estavam nem um pouco interessados em nos esclarecer, mas ainda que qualquer outra coisa, pareciam fascinados pelo exercício do poder e da autoridade dentro do seu reininho, a sala de aula. Não quero dizer que não houvesse tiranos encantadores e benevolentes, mas minha memória me diz que era raro, extraordinariamente, assombrosamente raro encontrar professores profundamente comprometidos com práticas pedagógicas progressistas. Isso me desiludiu. A maioria dos meus professores não me despertou o desejo de imitar seu estilo de ensino. O compromisso com a busca de conhecimento me deu força para continuar assistindo às aulas, mas mesmo assim, como eu não era conformista, não era uma aluna passiva que não questionava, alguns professores me tratavam com desprezo. Eu estava, aos poucos, me distanciando da educação. Em meio a esse distanciamento, encontrar Freire foi fundamental para minha sobrevivência, como estudante. A obra dele me mostrou um caminho para compreender as limitações do tipo de educação que eu estava recebendo e, ao mesmo tempo, para descobrir estratégias alternativas de aprender e ensinar. Uma coisa que me decepcionou muito foi conhecer professores brancos, homens, que afirmavam seguir o modelo de Freire e, ao mesmo tempo em que suas práticas pedagógicas estavam afundadas nas estruturas de dominação, espelhando os estilos dos professores conservadores, embora os temas fossem abordados de um ponto de vista mais progressista. Quando conheci a obra de Paulo Freire, fiquei ansiosa para saber se seu estilo de ensino incorporava as práticas pedagógicas que ele descrevia com tanta eloquência em sua obra. No curto período em que estudei com ele, fui profundamente tocada por sua presença, pelo modo com que sua maneira de ensinar exemplificava sua teoria pedagógica. Nem todos os estudantes interessados em Freire tiveram a mesma experiência. Minha experiência com ele me devolveu a fé na educação libertadora. Eu nunca quisera abandonar a convicção de que é possível dar aula sem reforçar os sistemas de dominação existentes. Precisava ter certeza de que os professores não têm de ser tiranos na sala de aula. Embora quisesse seguir carreira de professora, eu acreditava que o sucesso pessoal estava intimamente ligado à autoatualização. Minha paixão por essa busca me levou a questionar constantemente a cisão entre mente e corpo, tantas vezes tomada como ponto pacífico. A maioria dos professores era radicalmente contra, chegavam até a desprezar. Qualquer abordagem ou aprendizado nascida de um ponto de vista filosófico que enfatizasse a união de mente, corpo e espírito e não a separação entre esses elementos. Como tantos alunos para quem agora dou aula, ouvi várias vezes de acadêmicos prestigiados a opinião de que era engano me procurar perdão era engano meu procurar aquele tipo de perspectiva na academia. Durante anos em que fui estudante, senti uma profunda angústia interna. Lembro-me dessa dor quando ouço os alunos expressar o medo de não obter êxito nas profissões acadêmicas caso queiram se sentir bem, caso repudiem todo o comportamento disfuncional e toda a participação nas hierarquias coercitivas. Esses alunos muitas vezes temem, como eu temia, que não haja na academia nenhum espaço onde a vontade de auto-atualização possa ser afirmada. Esse medo existe porque muitos professores reagem de modo profundamente hostil à visão da educação da educação libertadora que liga a vontade de saber, a vontade de vir a ser. Nos círculos professorais, muitos indivíduos se queixam amargamente de que os alunos querem que as aulas sejam uma espécie de terapia de grupo. Embora seja irrazoável da parte dos alunos ter uma expectativa de que as aulas sejam sessões de terapia é adequado terem a esperança de que o conhecimento recebido nesse contexto os enriqueça e os torne melhores. Atualmente, os alunos que encontro parecem muito menos convictos do projeto de auto-atualização do que eu e minhas colegas estávamos há 20 anos. Sentem que não há diretrizes éticas claras para moldar as ações. Mas, embora tenham perdido a esperança fazem questão de que a educação seja libertadora. Querem e exigem mais dos professores do que a minha geração exigia. Às vezes, entro numa sala abarrotada de alunos que se sentem terrivelmente feridos na psique. Muitos fazem terapia. Mas não penso que eles queiram que eu seja a sua terapeuta. Querem isto sim. Uma educação Querem isto sim. Uma educação que cure seu espírito desinformado e ignorante. Querem um conhecimento significativo. Esperam com toda a razão que eu e meus colegas não lhes ofereçamos informações sem tratar também da ligação entre o que eles estão aprendendo e sua experiência global de vida. Essa exigência da parte dos alunos não significa que eles sempre vão aceitar nossa orientação. Essa é uma das alegrias da educação como prática da liberdade. Pois permite que os alunos assumam a responsabilidade por suas escolhas. Escrevendo sobre nossa relação de professor-aluno num artigo para o Village Voice um aluno meu Gary Dalpin partilha as alegrias de trabalhar comigo bem como as tensões que surgiram entre nós quando ele começou a dedicar mais tempo a tentar ser aceito numa confraria universitária que é o cultivo de sua redação. As pessoas acham que para acadêmicos como Gloria o nome que meus pais me deram. O mais importante são as diferenças mas com ela eu aprendi principalmente sobre as semelhanças sobre o que eu como negro tenho em comum com as pessoas de cor com as mulheres os gays as lésbicas os pobres e qualquer outro que queira entrar. Parte desse aprendizado eu adquiri pela leitura mas a maior parte veio por eu estar presente na periferia da vida dela viver assim por algum tempo transitando entre pontos altos na sala de aula e pontos baixos lá fora Gloria era um porto seguro não há nada mais contrário às aulas dela do que o noviciado da confraria universitária nada está mais longe da cozinha amarela onde ela costumava partilhar o almoço com alunos que precisavam de vários tipos de sustento isso é o que o Gary escreveu sobre a alegria a atenção surgiu quando discutimos suas razões para querer entrar numa confraria e meu desprezo por essa decisão Gary comenta as confrarias representavam uma visão da masculinidade negra que ela abominava uma visão onde a violência e os maus tratos eram os sinais principais da união e da identidade descrevendo sua afirmação de autonomia em relação a minha influência ele escreveu mas ela também devia saber que até a influência dela sobre minha vida tinha limites que os livros e professores tinham limites no fim Gary concluiu que a decisão de entrar na confraria não era construtiva que eu havia lhe ensinado a abertura enquanto a confraria estimulava a fidelidade unidimensional nossos intercâmbios durante essa experiência e depois dela foram exemplos de pedagogia engajada por meio do pensamento crítico processo que ele aprendeu lendo sobre teoria e analisando ativamente os textos Gary experimentou a educação como prática da liberdade seus comentários finais sobre mim Gloria só mencionou o episódio uma vez depois que tudo acabou e isso simplesmente para me dizer que existem muitos tipos de escolha muitos tipos de lógica desde que fosse sincero eu poderia fazer com que aqueles acontecimentos significassem qualquer coisa citei extensamente o que ele escreveu porque é um depoimento a favor da pedagogia engajada significa que minha voz não é o único relato do que acontece em sala de aula a pedagogia engajada necessariamente valoriza a expressão do aluno no ensaio nesse ensaio Mime Orner emprega uma abordagem folcautiana para afirmar que os meios e usos reguladores e punitivos da confissão nos lembram de práticas curriculares e pedagógicas em que os alunos são chamados a revelar publicamente e até a confessar informações sobre sua vida e sua cultura na presença de figuras de autoridade como os professores quando a educação é a prática da liberdade os alunos não são os únicos chamados a partilhar a confessar a pedagogia engajada não busca simplesmente fortalecer e capacitar os alunos toda sala de aula em que for aplicado um modelo holístico de aprendizado será também um local de crescimento para o professor que será fortalecido e capacitado por esse processo esse fortalecimento não ocorrerá se nos recusarmos a nos abrir ao mesmo tempo em que encorajamos os alunos a correr riscos os professores que esperam que os alunos partilhem narrativas confessionais mas não estão eles mesmos dispostos a partilhar as suas exercem o poder de maneira potencialmente coercitiva nas minhas aulas não quero que os alunos corram nenhum risco que eu mesma não vou correr não quero que partilhem nada que eu mesma não partilharia quando os professores levam narrativas de sua própria experiência para a discussão em sala de aula elimina-se a possibilidade de atuarem como inquisidores oniscientes e silenciosos é produtivo muitas vezes que os professores sejam os primeiros a correr o risco ligando as narrativas confessionais as discussões acadêmicas para mostrar de que para mostrar de que modo a experiência pode iluminar e ampliar nossa compreensão do material acadêmico mas a maioria dos professores tem de treinar para estarem abertos em sala de aula estarem totalmente presentes em mente corpo e espírito os professores progressistas que trabalham para transformar o currículo de tal modo que ele não reforça os sistemas de dominação nem reflita mais nenhuma parcialidade são em geral os indivíduos mais dispostos a correr os riscos acarretados pela pedagogia engajada e a fazer de sua prática de ensino um foco de resistência no ensaio On Race and Voice Chandra Mohant escreve que A resistência reside na interação consciente com os discursos de representações dominantes e normativos e na criação ativa de espaços de oposição analíticos e culturais evidentemente uma resistência aleatória e isolada não é tão eficaz quanto aquela mobilizada por meio da prática politizada e sistêmica de ensinar e aprender descobrir conhecimentos subjugados e tomar posse deles é um dos meios pelos quais as histórias alternativas podem ser resgatadas mas para transformar radicalmente as intuições educacionais esses conhecimentos têm de ser compreendidos e definidos pedagogicamente não só como uma questão acadêmica mas como questão de estratégia e prática os professores que abraçam o desafio da autoatualização serão mais capazes de criar práticas pedagógicas que envolvam os alunos proporcionando-lhes maneiras de saber que aumentem sua capacidade de viver profunda e plenamente aí acabamos o capítulo 1 gente o capítulo 2 ela vai abordar uma revolução de valores a promessa da mudança multicultural então é isso esse é o vídeo do capítulo 1 obrigada pela sua atenção até aqui e eu aguardo você no próximo vídeo tá bom beijão até lá e tchau tchau tchau